E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma sequência de vídeos por nosso assinante Pabro Lemos, Pabro Lemos, desculpei, vamos fazer uma sequência de vídeo por nosso assinante Pabro Lemos, ele pediu para a gente passar algumas dicas de rádio e navegação do FA18C Hornet. É aquela situação, pessoal, isso aqui ainda está em fase de desenvolvimento, então eu considero ele ainda como beta Nem beta o pessoal ainda diz que não é, né? Eles dão o nome agora de acesso antecipado Por isso vamos fazer uma dica rápida de rádio e navegação para o nosso assinante Pabro Lemos Serão vídeos curtos e rápidos, porque como ele ainda está em desenvolvimento, muita coisa ainda pode mudar Estamos aqui no mapa de Nellis, ou seja, no mapa de Nevada, estamos na base de Nellis, desculpa aí Estamos já com a base aqui selecionada e pode observar que a configuração do rádio aqui é 327 MHz Se você clicar em cima da aeronave e clicar na função de rádio, aqui tem todas as configurações que você pode fazer No rádio, no COM2, que é o rádio 2, eu configurei aqui, ó 327 MHz, salvar Eu posso configurar o rádio aqui através do menu aqui, né? Então esse aqui é um preset, então o preset da base de Nellis no rádio será 327 MHz Por isso vamos começar com os rádio lá na base, quase é simples e rápido, bora lá Bom pessoal, já estamos aqui na base de Nellis, por isso vamos dar uma olhadinha rápida só numa coisa No setup de configurações de vocês Opa, nem aqui não Pera aí É, ajustes e controles Na barra investida no seu teclado, esse aí é o menu de comunicação, né? Só que esse menu de comunicação aqui, ele só funciona para o pessoal de terra, né? Se você for usar ele para comunicação de rádio, não vai funcionar Se você, desculpa aí, se você configurar os seus controles na sua manete aí Vai ser com um, como você pode ver aqui, e com dois O FA-18C e o C-Harrer, o rádio dele, são funcionando se você configurar esses dois botões Como você pode ver aqui, ó Com um e com dois, valeu? Bora lá Com a barra investida, você pode acessar o pessoal de terra Por exemplo, F-8 F-4 Vamos pedir para ele colocar um calço aqui na aeronave Beleza, né? Aí, colocou o calço É lógico, antes de você Sair do pátio aqui, você tem que pedir para retirar, né? Vamos lá para dentro da aeronave O certo, quando você se comunica com o pessoal de terra aqui É o seu intercom estar ligado aqui, né? Que é o que a gente chama de energia, né? Vamos colocar a energia rapidinho aqui Espera aí, colocou na visão melhor aqui F-8 F-2 Energia Se você acessar meu canal, tem um vídeo só do A-10C Que fala sobre o intercom Os controles do intercom aqui no F-18 São esses botões aqui, ó Só que parece que ainda não está implementado 100% Eu fiz uns testes aqui Esse aqui ligou Depois de um tempo, os outros ligam Mas não vai fazer muita diferença não, viu? O objetivo era mostrar que o intercom São esses controles aqui Eles ainda não estão implementados 100%, né? O objetivo desse aqui Você pede para o pessoal de terra colocar energia Aí você liga o rádio Liga o rádio e pede para a base Ou melhor, pede para a torre, né? Autorização para você dar partida Isso aqui é para se tornar a coisa mais realista, né? Só ver por que esse cara não funciona aqui agora Como eu disse, ele ainda não está implementado 100% Reserou Não funciona Liga de navegação Liga de navegação Aí, ó Energia Só vou ver aqui Como eu falei, pessoal Esse sistema de intercom ainda não está implementado Eu nem sei se ele vai funcionar, né? Energia externa Energia externa Pera aí Energia externa Sem usar a bateria da aeronave Se bem que eu queria colocar um negócio ali fora Para ficar bonito Mas deixa para lá Já foi Os vídeos tem que ser curtos Observe aqui que existe energia Automaticamente Se poderia dar partida Na aeronave E pedir para desconectar a energia E você sair de boa Só que o que eu queria que funcionasse É o rádio Aí, o rádio não está funcionando Nessa situação aqui O rádio devia estar funcionando Para você pedir autorização Para dar partida Eu não sei se isso vai funcionar Quando ele terminar essa aeronave aqui Para o menos no A10 Isso aqui funciona Igualzinho Está aqui, né? Você pede para o pessoal de terra Conectar a energia Através do rádio É uma configuração específica Qualquer coisa Entra no meu canal lá E procura o intercom No A10 Só que aqui ainda não está implementado A primeira dica do rádio Era para ser essa Teria de ser uma dica curta Por isso Espero que tenha sido útil Ah é Vamos ver a parte que Você entra em contato Com o pessoal de terra F8 E pede para rearmar ele Ou reabastecer Aqui Aí sai esse menu aqui Aqui tem os flare Tem combustível Não vamos colocar combustível É Deixa eu ver aqui Armamento Não Aqui ó Seleção de layout Eu deixei uma configuração Já salva aqui Essa aqui ó Então ele vai carregar a aeronave Com esse aqui ó Você quer ver? Espera aí Vamos dar um ok aqui Request rearming Ao som Você quer ver ele carregar o armamento? Deu abalangadinha Tanque de combustível Missos AA AIM 120 Coloquei um AIM 120 E um 120 B e C Colocou as bombas E os missos AIM 109 M Na ponta das asas AIM 9 Beleza Se você quiser Também pode mandar Colocar combustível Né? Aqui ó Flare Share E combustível Essa parte de intercom Aqui é bem simples E rápida Né pessoal? Depois vamos é Dar uma partidinha Só com o motor E entrar em contato Com a torre E taxiar É isso aí Primeira dica de vídeo Rádio Rádio Um Intercom Valeu Fui